Música Gente, olha que coisa maravilhosa Um beija-flor Dentro da nossa casa Ele entrou Aqui Pequenininho Que coisa maravilhosa Olha Um beija-flor, mas a gente vai soltar ele Lindo Ele se assustou Aqui, um beija-flor pequenininho Que coisa linda Não é, Nicolas? É Aí, tão pequenininho Nunca vi um beija-flor na minha vida assim perto Na minha mão Olha que coisa linda Olha só Pequenininho A gente vai soltar ele Ó A rasinha dele, ó Ó, ele tá cansado, ó Vai ser assim Aqui vai soltar ele Lindo, lindo, lindo Aqui, ó Lindo Vamos Vamos, vamos voar pra liberdade Se gostou do vídeo, ative o sininho de notificação Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like E comenta E comenta